Aí comédia, é mais outro pra cada um filme, viu? Isso é Toque Nês! Vai tocar no coração! Sucesso, Gabi! Para de dizer que você fica longe Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Para de brincar com o nosso amor pertama de brincar com o nosso amor Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim, se você tá afim Se quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, se você tá afim Se quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Se você tá afim, se você tá afim